História recente e dramática do país da Copa, chega às telas do cinema, certo, Zé? Certíssimo, padre e poeta. Hollywood conta como um homem que passou quase 30 anos na prisão, chegou à presidência e unificou a África do Sul usando um time de rugby. Não se espante se este país, colorido e alegre, surpreender o mundo na próxima Copa. Aguardem pra ver o que o poder da União é capaz de fazer. Uma lição repassada ao povo pelo maior nome da África do Sul e ícone mundial de luta pela igualdade entre os homens, Nelson Mandela. Quando chegou ao poder, em 1995, Mandela tinha vivido 27 anos na prisão. O crime foi a ousadia de gritar numa época em que negros não tinham voz e a tentativa de restaurar a democracia na África do Sul em plena era do Apartheid, regime que transformou em lei a divisão entre negros e brancos. Quem diria que o país iria se unificar tendo à frente um presidente negro? Pois Nelson Mandela desafiou todas as previsões. O que pouca gente sabe é que Nelson Mandela usou um esporte que ele mesmo boicotava para que o país inteiro e unido sentisse orgulho da África do Sul. O rugby, uma influência da colonização inglesa, era o símbolo do Apartheid porque tinha maioria branca, apenas um jogador negro. Mas quem disse que Mandela conhecia barreiras? Essa é a história que conta o filme Invictus, passado em 1995, durante a Copa Mundial de Rugby, sediada na própria África do Sul. Mandela tinha acabado de tomar posse e liderava uma nação ainda dividida. O ator Morgan Freeman foi escolhido pelo próprio Mandela, ou Madiba, como é conhecido no país, para representá-lo nas telas. Ele diz Eu fiquei muito orgulhoso. Madiba é meu amigo pessoal e eu adoro ele. Eu me pareço com ele. Ninguém mais poderia viver Mandela. Matt Damon, que interpreta o capitão da seleção de rugby, aproveita para fazer uma brincadeira. Se um dia fizerem um filme sobre a minha vida, também quero Morgan Freeman no papel principal. Damon também conta que ficou impressionado com a habilidade com que Mandela encontrou força para perdoar os seus malfeitores e, ao mesmo tempo, mudou a história e o rumo de sua nação. O longa dirigido por ninguém menos que Clint Eastwood conta como Nelson Mandela conseguiu mostrar aos sul-africanos que a seleção de rugby representava o país inteiro, brancos e negros. Era preciso se orgulhar disso e empurrar o time, desacreditado e com poucas chances na competição. Para Mandela, em vez de vingança, o esporte podia ser a melhor arma para quebrar barreiras e para construir a nação. Clint Eastwood conta que melhor de tudo foi saber que Mandela aprovou o projeto e revela que o líder da luta contra o Apartheid é tão carismático pessoalmente quanto imaginou. Pergunto a Matt Damon se ele já sabia jogar rugby. Ele disse que não e que continua não sabendo. O verdadeiro capitão da seleção sul-africana de rugby, François Pienaar, diz que ficou emocionado quando foi chamado por Nelson Mandela. Os dois conversaram sobre liderança e sobre como o esporte podia ajudar o país. Ele conta que saiu de lá com a sensação de que a África do Sul não poderia estar em melhores mãos. Segundo o ex-capitão, o esporte mudou a autoestima dos sul-africanos e mostrou ao mundo do que o país era capaz. Ser uma terra de todos, sem distinção. Boa parte desse mérito vem desse senhor de sorriso sempre lá. Boa parte do Sul, que é o 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 que é. O que é 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 o que é. Obrigado.